Eu sou fogo, amo fogo, amo rubi, amo diamonds que refletem muito do fogo, eu amo armas de fogo, gente, sinto muito. Oi Paula, tudo bom? Tudo bom, amor? Tudo e você? Eu e o Marcos estamos indo no nosso clube de tiro, aonde a gente também adquire nossa munição, porque a gente adora atirar. Ah, já viu uma orelhinha lá, rosinha, pra por aqui, hein? Sério? Que legal. Vou querer atirar hoje com ela, hein? Tem a luva também, viu? A luva, vocês devem pra ver o mandó aqui, né? Então, olha que lindo. Ah, vou querer. Você põe na minha que eu vou atirar hoje? Coloco. Põe? Pode deixar que eu coloco. Adorei, eu quero. Nessa selva, que é São Paulo, que a gente vive, é assim, ou é você, ou é a pessoa do mal. Então, é o seguinte, sou eu. Então, se um dia eu precisar me defender, pá, pum, sou eu primeiro. Então, é por pura defesa. Eu vou atirar com essa? Essa é a minha, que você tá jogando. Olha, a Glock, eu vou ter ela em 15 tiros, é a G25, e vou ter ela em 10 tiros, que é a G28. É, não, eu prefiro essa, porque senão minha mão fica... Eu tenho uma pegada melhor. Essa, então, vai pra você. Calma. E a velha pra mim, tudo é assim lá em casa. Ah, iPad velho vem pra mim, computador velho vem pra mim, aí ele compra não. É bom. É absurdo. Na verdade, eu já tenho a minha arma há algum tempo, o Marcos tem a dele, mas a gente tá sempre adquirindo novas armas, porque as novas são mais fáceis pra... pra atirar mesmo. Tem sempre nova tecnologia, o gatilho é mais molinho. Ai, que linda. Que linda, né? É, mas essa não vai ser a minha, né? Ah, ela é mais leve, né? Né? Ô, Lidia. Desculpa. Gostosas as minhas. Muito gostosas. Isso aqui. Isso, 5 e 300. Mas nem 10%? Não dá, infelizmente não dá. Não acredito. 5% Ah, imagina se eu faço isso com os meus clientes, eles me crucificam. A Lidia, por uma questão até do negócio e do envolvimento dela, ela tem uma preocupação. O nosso negócio é esse, é diferente a Lidia sair na rua com uma joia. A gente tem que tomar cuidado que as pessoas normais não tomam. Sabia de vir aqui? Sim, você sabe que atirar é um baixa adrenalina maravilhoso, né? Nossa. Meu nome é Vera, sou presidente de um clube de tiros e proprietária de uma loja de caça e pesca. Hoje, pra gente relaxar, nós vamos ver quem está melhor, marido ou mulher. Mas eu nem falo nada porque a Lidia é super competitiva. Ela tira desde pequenininha e eu comecei faz menos de um ano e eu já estou muito melhor. Não, nisso ele tem que ser melhor, amiga, porque ele tem que me defender. Você concorda comigo? Tá certo. Marcos, pronto? Vou. Lidia, pronta? Pronto. Ok, travou a respiração. Vamos lá, vamos faturar a mulherada. Vamos lá. Ela tá no peito. Isso faz bem pra alma, né? Nossa senhora. É um esporte pra mim o tiro. Eu jamais vou lá com a intenção de... Não, não é isso. Eu me sinto bem. É um esporte que eu escolhi. Beito de novo. Ai, que eu pensei desgraçado. Já tô pensando num desgraçado qualquer. Matei o desgraçado já? Ai, que delícia. Quero mais. Eu sinto um grande nervoso meu saindo pra fora. Então, quando eu chego lá, no curso, é uma forma de eu... Por tudo pra fora. Já se familiarizou? Já. Então, e agora vai rolar um... Aposta. Sacanagem, né? É. Vale um jantar? Bom, então a gente combina vale o quê? É. Tá bom. Vamos? Vamos. Dez tiros. Ah, a gente faz umas apostas malucas. Isso vai ser um segredo nosso. Vai, vai, respiração. Foi. Foi? Ok. Você pegou uns dez tiros dentro do ovo, amiga. Mas o seu marido ganhou. Vou treinar mais, viu? Eu amo esse esporte. Eu quero treinar. E aí? Tem que ser ganhão. É a Mariana. É o seu Deus. Eu acho que você vai pagar o jantar. Vou pagar o jantar. Mas isso aqui é coisa de homem. Eu tenho que ser boa na maquiagem. Na roupa, na moda. Você tem que ser bom nisso. Ele é muito bom. Ele, se tiver que derrubar alguém, ele derruba antes de mim. Olha, Marcos. Se a gente atirar juntos, vai dar direitinho. Porque você acerta metade pra cima e acerta metade pra baixo. A gente mata rapidamente a pessoa. Isso é sociedade. Olha isso. Cada um acerta metade, não é bom? Pra mulher em geral, tudo que é poder, atrai. A arma é poder, a arma é segurança. É isso que me atrai numa arma.